Você vai acompanhar na edição de hoje do Nazaré Notícias. Contato da rede elétrica com vegetação urbana pode representar perigo para a população. Defensoria Pública do Pará cadastra moradores de rua de Belém. Pesquisadores da Embrapa divulgam técnicas de manejo do Pirarucu. Teatro São Cristóvão em Belém será restaurado. Mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. E no quadro de economia vamos saber com Pedro Loureiro como diminuir os gastos e sair do endividamento. Hoje é terça-feira, 25 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Um acidente com descarga elétrica vitimou um jovem na cidade de Breu Branco, no Pará. O contato da rede elétrica com a vegetação urbana pode representar um risco para quem mora em uma cidade como Belém. Os cabos de alta tensão perto das mangueiras podem ocasionar curtos circuitos, causando danos materiais e para a vida das pessoas. Saiba na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje de que forma isso pode acontecer e como se prevenir. Os fios que conduzem energia da rede central direto para as residências são encapados, isolados do contato com o meio externo. Já os maiores da rede central não o são. Precisam ficar distantes das árvores. Por isso, podar regularmente a vegetação urbana é fundamental. O atrito entre os fios condutores de energia ou dos fios com as árvores pode causar curtos circuitos. Os condutores da rede de distribuição, da concessionária que passam lá em cima nos postes, tanto da rede primária como da rede secundária de distribuição, eles são condutores sem isolação. Eles são condutores que a gente chama de condutores nus, de alumínio. Então, esses condutores sofrem maiores riscos se eles passarem no meio das árvores, de ocorrer o curto circuito. Então, por causa disso, a prefeitura cuida da podagem dessas árvores para diminuir o risco de curto circuito entre esses condutores da rede de distribuição da concessionária. O ideal é que a rede doméstica tenha um dispositivo de segurança. O curto circuito é sempre um perigo, ele representa sempre um perigo, porque são correntes muito elevadas que podem, com certeza, danificar os eletrodomésticos de dentro da residência. Aí, espera-se que o dispositivo de proteção geral da residência atue imediatamente e abra isolando a residência do curto circuito, da ocorrência do curto circuito. O dispositivo de proteção geral da instalação seria o disjuntor geral da instalação. Ele tem que estar lá no quadro de distribuição de entrada e protege. O aterramento também ajuda, mas na ocorrência de um curto circuito, o dispositivo de proteção geral, o disjuntor geral, ele tem que atuar imediatamente. Quando o atrito causa o rompimento do fio e ele fica solto no ar, pendurado pelo poste, conduzindo energia, é preciso ter cuidado. Ao presenciar um acidente, uma pessoa sofrendo um choque elétrico, por exemplo, também é preciso tomar cuidado para socorrê-la. Para separar a vítima da corrente elétrica, nunca use o contato direto com as mãos. Procure sempre uma superfície não condutora, em geral, madeira ou plástico. Objetos simples e que sempre se tem por perto, como um cabo de vassoura, por exemplo, podem ajudar. E vamos falar de outro acidente. A ponte da Alça Viária, sobre o rio Mojú, no Pará, deverá ficar interditada por cerca de seis meses. A construção ficou muito danificada após uma balsa que transportava 900 toneladas de dendê ter colidido contra a sua estrutura no último domingo. O impacto causou o rompimento de parte dessa estrutura, que possui cerca de 900 metros de extensão e 23 vãos. Especialistas analisam se o incidente atingiu apenas o pilar que desabou ou se toda a estrutura da ponte foi afetada. Durante o período de interdição, duas balsas farão diariamente a travessia dos veículos durante 24 horas. E agora vamos falar de trabalho da justiça. Nesta semana, defensores públicos estão reunidos em Paragominas, no Nordeste Paraense, para o mutirão carcerário. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a meta deste mutirão é dar agilidade aos processos de presos das comarcas de São Miguel do Gomá, o Lianópolis, Dom Eliseu e Aurora do Pará. O mutirão é promovido pela Defensoria Pública do Pará, através da Diretoria do Interior. O mutirão carcerário acontece em Paragominas, onde os defensores permanecem até esta sexta-feira, dia 28. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E hoje, o projeto Defesa da Filiação nas Escolas Públicas de Belém visita a Escola Municipal Norata Filgueiras, no bairro do Jurunas, em Belém. O projeto do Ministério Público do Estado do Pará vai atender 116 crianças da escola que não têm a paternidade reconhecida na certidão de nascimento. A ação do MP procura atender o maior número possível de crianças e adolescentes do município que não têm o nome do pai no registro de nascimento. O projeto começou com parceria de apenas duas escolas no bairro da Terra Firme e atualmente conta com a parceria de 30 escolas públicas municipais e estaduais. Todas as terças-feiras recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para falar sobre economia. A cada semana, ele tira as dúvidas sobre um tema atual. Hoje, ele está com Patrícia Nascimento e vai falar sobre o que fazer para sair de uma situação de endividamento e como cortar os gastos desnecessários. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente começar falando, né, Pedro? Quais são as principais causas desse endividamento que atinge muitas camadas da sociedade? As principais causas, elas são muitas, mas as principais que a gente vê que se destacam, elas são, na verdade, consequência de dois problemas. O primeiro é, o brasileiro passou a ter crédito e dinheiro no bolso, né? Mas ainda o crédito, né? A renda aumentou, houve uma distribuição de renda maior pela população e o crédito ficou extremamente facilitado. Então, isso daí, para quem não estava acostumado a ter crédito, não estava acostumado a comprar, foi um impacto grande, né? Então, a pessoa não tinha o controle. E por que não tinha o controle? Porque nós não temos o hábito no Brasil de ter educação financeira, seja nas famílias, nas escolas, nas entidades. Então, pessoas que não estavam acostumadas a ter dinheiro e ter crédito, que não estavam acostumadas a administrar dinheiro e pensar as suas finanças pessoais, passaram a ter o poder de comprar aquilo que há décadas precisavam. A gente tem que ver que o grande crescimento da população brasileira foi na classe C. Hoje, a classe C é maior que a A e a B juntas. Se botar a C também, ela continua sendo maior, a classe C. O que é que acontece nisso? São pessoas que queriam geladeiras, queriam fogão, televisão, bens que todo mundo quer ter na sua casa e que eles não tinham. Com o crédito fácil, foram comprando e sem limites, né? Porque aí também não tinham o hábito de saber como administrar. Isso virou uma bola de neve. Tanto que, desde 2000 para cá, eu acho que o primeiro janeiro de 2000 para cá, foi agora, em 2014, que teve queda no índice de inadimplência. Mesmo assim, janeiro foi maior que dezembro. Então, a gente tem, na média, nos últimos de 2012 para cá, inadimplência vem caindo um pouco, mas ainda muito elevadas. E se contarmos que desde 2000 ela vem em uma rota ascendente, é um problema grave. Certo. A você aí de casa, o nosso tema de hoje é como evitar os gastos excessivos e sair do endividamento. Se você quiser participar, você pode ligar para o 4006-9211. Agora, Pedro, existem alguns fatores, como, por exemplo, você citou a questão do cartão de crédito, compras acima do orçamento, acima do que se pode pagar. E também tem coisas como comprar para outras pessoas, para terceiros. Como é que as pessoas devem analisar cada um desses aspectos separadamente? O cartão de crédito, você deve fugir dessa dívida de qualquer jeito. O cartão de crédito e cheque especial não deva. O cartão de crédito é meio, eu já disse outra vez aqui, é meio de pagamento. Ele não é dinheiro, ele não é uma parte do seu salário. Ele é meio de pagamento. Então, em primeiro lugar, não dever cartão de crédito e não cheque especial. Muita gente, como você falou, a gente vê que elas reclamam, dizem, poxa, eu estou devendo, mas a dívida não é minha. Eu emprestei meu cartão, eu emprestei meu cheque, eu emprestei meu nome para abrir um crédito. A dívida é sua. Porque quem vendeu, vendeu confiando no seu cartão de crédito, no seu cheque, no seu crédito. Então, a dívida é sua. E o que é que acontece? A pessoa não tem como pagar, isso vira uma bola de neve. Quem, efetivamente, ficou com o bem, ou não pagou porque não quis, já não tinha intenção, ou teve problemas. Então, não tem jeito. O que é que acontece? As pessoas, um dos fatores que agravam muito as dívidas, é que as pessoas começam a criar uma repulsa pela dívida. Imagina aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, como telefonista. O telefone toca o dia inteiro. Chega em casa, toca o telefone, chega e ela se arrepia. Isso é comum com muitas coisas. O motorista, com relação ao trânsito, quem deve, foge. Quando fala da dívida, essa pessoa não quer nem ouvir. O que é que acontece? A dívida não vai sumir. Então, você tem o primeiro passo para definir como eu resolvo minha vida é assumir. Eu estou devendo, não interessa se foi porque eu comprei algo para mim ou para terceiros, eu estou devendo. E eu vou buscar quem é dono desse dinheiro. Eu vou buscar o meu credor e vou negociar alguma situação para que eu pague de alguma forma. Porque se eu quero pagar, ele quer receber. Agora, Pedro, como é que eu devo medir até quanto eu posso gastar? Olha, uma coisa que é muito básica, mas as pessoas acabam não entendendo, é nunca gastar mais. E gastar, que eu digo aí, já incluo no seu orçamento, até uma previsão, uma reserva financeira. Você não pode ultrapassar o que você tem de renda. Você deveria, todo mundo deveria guardar entre 20% a 30%, seja para uma emergência, quer dizer, perder o emprego, problema de saúde, seja para aposentadoria, pelo menos aí 20%, 30%. O resto é o que você pode gastar. E as pessoas confundem o limite do cheque especial, o cartão de crédito com renda. Então, a pessoa, digamos, ganha R$ 1.000, gastaria aí uns R$ 700, mas ela tem R$ 2.000 de limite no cartão. Aí, ela gasta R$ 2.700. A vida financeira dela vai virar o caos, pode ter certeza. Tá certo, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está em casa, o nosso tema de hoje é como evitar os gastos excessivos e sair do endividamento. O telefone para participar é o 4006-9211. Marcos. E agora vamos falar de eleições. O município de Uiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, será o único do Amapá que não terá o sistema biométrico adotado para as eleições deste ano. Dos quase 19 mil eleitores da cidade, cerca de 6 mil ainda não fizeram o cadastramento digital. O Tribunal Regional Eleitoral atribui a baixa procura à migração dos moradores para outras regiões. A revisão biométrica está em fase final em vários municípios do Amapá e deverá encerrar no próximo dia 28 de março. Em Macapá, mais de 140 mil eleitores já realizaram a revisão biométrica. A Defensoria Pública do Pará está cadastrando os moradores de rua de Belém para garantir que eles tenham acesso a novos documentos e a serviço de assistência à saúde. O atendimento é mensal e ocorre no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Não se sabe ao certo quantas pessoas vivem nas ruas de Belém. São cidadãos que abriram mão da família, dos direitos e de qualquer assistência. É uma falência social que eu acredito que tem vários culpados, pelo próprio cidadão que desiste dele mesmo. E esse resgate institucional do Estado como um todo em dizer a ele o quanto ele é sujeito de direitos, que faz com que ele diga um sim novamente, que ele volte a ser, que ele volte a se ver como um ser humano, onde a sua dignidade humana deve ser garantida. Porém, desde o final de 2012, essa realidade tem mudado. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos conseguiu atender 150 moradores de rua de Belém. Foram 400 atendimentos, entre emissão de documentos, investigação social e encaminhamento para redes de proteção e saúde. Os serviços são prestados aqui no Centro de Referência, especializado no atendimento a pessoas em situação de rua. Aqui no Centro Pop são atendidas cerca de 80 pessoas por dia. O Centro é referência neste tipo de atendimento. O cadastramento ocorre uma vez ao mês e é totalmente gratuito. Ele pode ser feito de várias maneiras, como eu digo. Se busca o sim dessa pessoa em situação de rua, para que ela possa, então, ter a sua política e as suas garantias implementadas. A Defensoria entra como o garantidor jurídico-social dessas políticas. Mas, através das parcerias que hoje a gente tem com os cartórios, com o Judiciário, com a FUNPAPA, com o Instituto de Identificação, com o próprio Balcão de Direitos da Defensoria, o Tribunal Regional Eleitoral, a própria Junta Militar, nós conseguimos hoje, gratuitamente, garantir a esse morador de rua, que quer sim ver o seu direito garantido, que ele possa ser atendido e efetivado essa sua cidadania. A Polícia Civil de Belém abriu 150 inquéritos para apurar denúncias de violência contra a mulher. Registradas na Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, as investigações fazem parte da Operação Março Rosa, realizada no último fim de semana em Belém. A operação fez um grande mutirão para sanear cerca de mil inquéritos policiais. Ao todo, 387 intimações foram emitidas para ouvir pessoas entre acusados e testemunhas. Os depoimentos irão prosseguir no próximo final de semana. Olá pessoal, eu sou o Juscelio Araújo, sou nutricionista voltado para a parte de pessoas fisicamente ativas, na nutrição esportiva. Então eu vim aqui hoje para dar para vocês algumas dicas sobre alimentação voltada para pessoas fisicamente ativas. Não só atletas, mas também desportistas. A gente gosta de fazer aqueles dois, três vezes na semana, né? Então é interessante. O que seria interessante, na verdade, a gente consumir antes e após o treino? Independente do período, é interessante a gente ter um consumo de proteínas, carboidratos e gorduras de boa qualidade. Então os carboidratos de preferência os de baixo índice glicêmico, algumas dicas como batata doce, aveia, macarrão integral, arroz integral. Isso depende muito da hora do treino que vocês forem realizar, né? Proteínas magras também, então aí entra clara de ovo, entra peito de frango, entra aqueles clássicos da maromba que a gente tem essa relação. Isso impede com que vocês tenham algum tipo de tontura, hipoglicemia, cara branca durante o treino. Após o treino, quanto mais rápido possível for, então não dá para esperar chegar em casa e tomar banho e falar com fulano. Então tem que ser algo rápido. Vocês podem ver que as pessoas hoje em dia já estão fazendo algum tipo de estratégia de suplementação imediatamente após o treino. Isso depende da individualidade de cada um, da intensidade do treino, duração. Então isso é interessante, mas que fica realmente para uma próxima dica. Vamos trabalhar aqui com a alimentação. Após o treino, também alimentos, fontes de carboidrato, de proteína, porque a atividade física é uma agressão. Então a gente tem que ter esse suporte energético de recuperação, justamente que é nesse processo que você consegue tonificar, que você consegue aumentar o seu volume muscular. Então essa foi a minha dica. Na próxima semana a gente está junto de novo. E ainda falando de saúde, o Maranhão teve uma queda de quase 60% no número de registros de casos de tuberculose de 2005 até 2014, segundo os dados da Vigilância Sanitária Estadual. No estado, a média ainda é de 2.400 casos de tuberculose registrados por ano. A capital está entre as oito cidades com maior incidência de casos de tuberculose no estado. Uma das preocupações em relação à doença se refere à população carcerária. No multirão carcerário já foram identificados 17 casos nos presídios. E você ainda acompanha nesta edição, pesquisadores da Embrapa divulgam técnicas de manejo do Pirarucu. Teatro São Cristóvão em Belém será restaurado e mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. E vamos continuar falando sobre como cortar os gastos e evitar o endividamento. O Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. E começamos o segundo bloco com uma nota de utilidade pública devido às fortes ventanias que aconteceram ontem em Ananindeua o telhado do Centro Social Sagrada Família foi totalmente arrancado. As religiosas do Centro Social estão precisando, com urgência, de telhas brasilites para cobrir a construção. Quem pode e quiser ajudar é o número da conta. Centro Social Sagrada Família, Banco do Brasil, Agência 1436, conta corrente 6248, dígito zero. 6248, dígito zero. Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos do SENAC Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os cursos estão dentro do Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. Para o curso de inglês é necessário que os candidatos tenham um ensino fundamental incompleto. As aulas iniciarão no dia 26 de maio e seguem até o dia 5 de setembro. Já para o curso de recepcionista é necessário um ensino fundamental completo. As aulas iniciarão no dia 24 de junho e seguem também até o dia 5 de setembro. Os cursos serão realizados no SENAC, na unidade da Avenida Cercedelo Correia, em Belém. Lá estão disponíveis as fichas para pré-inscrição dos candidatos. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Ministério da Educação divulga hoje quem passou no SISUTEC, o Programa para Cursos Técnicos Gratuitos. Foram mais de 1 milhão de inscrições, a maior parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. São 293 mil vagas para cursos técnicos na Rede Federal e Estadual Municipal, Senai, SENAC e instituições particulares. Quem se inscreveu deve entrar no site do SISUTEC para conferir se foi selecionado. A segunda chamada será no dia 1º de abril e as aulas começam entre 14 de abril e 12 de maio. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está conversando com Pedro Loureiro sobre endividamento e de como evitar gastos desnecessários. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar esse segundo bloco de entrevista aqui com Pedro Loureiro, a gente lembra, você que está em casa, que o telefone para participar é o 4006-9211. Pedro, no primeiro bloco nós falávamos sobre como evitar o endividamento. Mas, uma vez endividado, como sair dele? O que fazer? Está devendo, tem que pagar. Não tem jeito. Primeira coisa, você tem que conhecer sua dívida. Pegue tudo o que você deve para entender quem é o credor, qual é a origem daquela dívida e qual é a taxa de juros. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você não tem dinheiro para saudar tudo. Nem vai conseguir, mesmo parcelando, não vai conseguir honrar todos os compromissos. Então, não tem jeito. Você tem que entender aquela dívida e priorizar. Por exemplo, água, luz, plano de saúde, são prioritários. Não dá para você ficar sem plano de saúde, não pagar a conta de energia da sua casa, porque vão cortar. Então, isso é prioridade. Mesmo assim, alguns você consegue parcelar e renegociar. Mas, vamos dizer que, normalmente, são valores menores que você consiga pagar de uma vez só. Depois, do outro lado, você vai colocar o quê? As outras dívidas. E aí vem cartão de loja, crediário, cheque especial, compras que você fez, dinheiro que está devendo, às vezes, para um parente. O parente, infelizmente, nessa hora, acaba tendo que esperar um pouco mais para receber. Então, você vai ver a taxa de juros. Com toda a certeza, cartão de crédito, cheque especial, são as mais altas. Então, essas são as prioritárias. Você tem que resolver esse problema. Muitas vezes, apenas parcelando, renegociando, pegando desconto, dividindo aí 20, 24 meses, você consegue pagar com a sua renda mensal. Outras vezes, não. Mesmo assim, fica alta. Então, o que é que você pode fazer? Negociar um desconto maior, pegar um dinheiro numa taxa mais baixa, crédito especial, por exemplo, num banco. O problema é que, se você já estiver em Serasa, SPC, com restritivos de crédito, você não vai conseguir pegar empréstimo no banco. Mas, se ainda não tiver, é por isso que é importante a gente se antecipar. Você consegue, no seu banco, ter uma linha de crédito parcelada em 24, 36 meses, quita seus débitos à vista, que, com isso, você já consegue um desconto maior, você consegue negociar um desconto e vai ficar pagando isso daí. Agora, temos que atentar que a taxa de juros, a taxa básica de juros está aumentando. Quando ela aumenta, todas as taxas aumentam junto. O que é que acontece? Assim como você tem que ter cuidado para resolver logo, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito, porque a cada mês a taxa vai ficando maior, não só é a maior do mercado, como aumenta a cada mês, mas você tem que considerar o seguinte, se a taxa de juros cobrada não for muito alta em um parcelamento, de um crediário, por exemplo, talvez você já pegue hoje uma taxa maior. Por quê? Porque está aumentando mensalmente. Então, você tem que analisar o cenário. Quanto vai me custar esse dinheiro novo para pagar minha dívida velha? E aí, não tem jeito. E é passar para o aperto mesmo, porque isso daí também tem uma vantagem. Vira uma medida educativa. Às vezes, uma compra por impulso, algo que você não precisava, totalmente supérfluo, supérfluo, vai deixar você aí 24, 12, às vezes 36 meses pagando uma dívida por algo que nem tinha tanto valor. Então, às vezes, isso é educativo, é aprender. Na próxima, eu já tenho que ter um período de abstinência. Tem, é educativo e quem é inteligente comete erros, mas aprende com esses erros. Não, eu vou sofrer esse tempo agora, mas depois não vou fazer de novo. Pedro, e tem aquelas pessoas que possuem três cartões de créditos e começam a rolar dívida entre esses cartões. Quais são os perigos de ações como essa? Isso daí é você pegar... Primeiro, cada vez que você pega um cartão novo, você com certeza está pagando anuidade. Quando não paga anuidade, porque alguns já de loja não tem anuidade, são as taxas mais altas. Tem cartão, enquanto um cartão de crédito regular de uma administradora, aí taxa de juros mensal vai de 8,5%, 9,5% até 11%, 12%. Os de loja, eu sempre procuro para estar informado, você vê 18%, 19% ao mês. Então, vira uma bola gigante. Você pega uma dívida alta, joga para o outro cartão que tem uma taxa que às vezes é mais alta e vai jogando. E resultado? Não tem jeito. Então, se você não tem renda para ter três cartões, não tem por que ter três cartões. Às vezes eu não deveria nem ter um, mas vamos dizer que tenha um. Então, se você tem três, tente resolver. E quando você sair desse, como a gente diz, desse aperreio, desse sufoco, fique só com um. E dentro da sua possibilidade, gastando dentro da sua necessidade. Aí, a vida melhora, com certeza. Nós temos perguntas, Pedro, dos nossos telespectadores já. A Maria Ruth, aqui de Belém mesmo, ela pergunta, eu posso fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo? Pode. Se você, vamos imaginar, você deve no cartão de crédito, como a gente estava falando agora. A dívida, em um mês no cartão de crédito, você paga às vezes mais do que um limite, um crédito pessoal, que é o CDC, que a gente chama num banco, o equivalente a quatro, cinco meses. Então, vale a pena. Então, você está, uma dívida que vira uma bola de neve no cartão de crédito, que se você não paga de uma vez, o que é que acontece? Você paga o mínimo e aquilo vai embolando. Ou o cartão lhe oferece um parcelamento, mas com uma taxa de juros que não é nem um pouco, camarada. Então, vale a pena você pegar um novo empréstimo, calcular não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É tudo que você vai pagar por aquele dinheiro, que inclui taxa de juros, IOF e taxas que o banco pode cobrar. Mas, geralmente, vale a pena. Principalmente, se a dívida for no cheque especial ou no cartão de crédito. Certo. A gente tem outra pergunta, Pedro, para a gente responder rapidinho. A Roberta, de Marituba, ela pergunta, por que as taxas de juros dos cartões não são fixas? Ela diz que a cada mês a taxa que vem no demonstrativo é diferente. É porque isso é o cartão de crédito, o cheque especial, isso é como esse produto financeiro foi criado. Ele é para emergências. Então, por ser emergencial, ele não é feito para você passar 3, 4, 5 meses, um ano sem pagar. É a modalidade dele. Então, isso é definido até pelo Banco Central. É a característica dele. A gente acha que é muito alto, mas no mundo inteiro a taxa do cartão de crédito funciona dessa forma. Não tão altas quanto no Brasil. Mas é assim que elas funcionam. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que na próxima terça-feira o planejador financeiro Pedro Loureiro estará novamente falando de um outro assunto a respeito de economia. E deixa também um e-mail disponível, não é, Pedro? Isso. Quem tiver qualquer dúvida, quiser um socorro, eu posso ajudar. Ou sugestão é pedro.rloureiro.com. Tá certo. Muito obrigada. Você que quiser também sugerir temas para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora mais uma notícia do Maranhão. As praias do Calhau e São Marcos continuam impróprias para o banho em São Luís, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O laudo é resultado de coletas e análises de água em 17 pontos distribuídos em várias praias da capital. As informações foram coletadas nos meses de fevereiro e março deste ano e fazem parte da série de acompanhamento realizado na orla da Grande São Luís do Maranhão. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã para algumas regiões no Pará e Maranhão. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 26 graus. Em Nova Tiboteua, também no nordeste paraense, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 27. Em Coroatá, no estado do Maranhão, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. Um dos símbolos da culinária amazônica é o pirarucu. O pirarucu é um peixe nativo da nossa região, que é o maior já encontrado em água doce. Ameaçado de extinção, pesquisadores da Embrapa divulgam técnicas de manejo para incentivar o cultivo da espécie. Os técnicos passam a rede no tanque para encontrar o pirarucu. Conhecido como o maior peixe de escama de água doce do mundo, ele pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Este ainda é jovem, tem 3 anos e pesa cerca de 6 quilos. O pirarucu é o único peixe que cresce de 10 a 12 quilos por ano, o que desperta o interesse dos pescadores. O histórico de captura dele é longo. Há mais de 100 anos, pelo crescimento e pelo processo de salga da época, é um peixe que era muito capturado. Hoje, é um peixe ameaçado de extinção. Então, existe período de defesa, tamanho mínimo de captura, locais que você pode fazer captura, para tentar aumentar a população de pirarucus na natureza. Em cativeiro, os técnicos encontram dificuldades para a reprodução da espécie. A principal é que no Brasil há somente 15 produtores de levinos, os filhotes de pirarucu. O pirarucu é um animal difícil de manejar pelo grande porte e pela força. Diante das dificuldades para sua reprodução em cativeiro, estima-se que no Pará existam apenas 10 produtores. Já nos estados de Rondônia e Acre, concentra o maior número de produtores de toda a região norte. Na Embrapa, o pesquisador apresenta técnicas de manejo do pirarucu para produtores artesanais. E o trabalho que a gente tem com o pirarucu aqui é justamente relacionado à pesquisa de reprodução em engorda. No caso da engorda, nós temos uma unidade de observação de reprodução no município de Breu Branco, onde a gente faz acompanhamento de um produtor que tem esses animais, que esses animais foram todos chipados, foram feitas coletas de material genético. Então a função do trabalho é dar todo o suporte ao produtor com algumas tecnologias que vão garantir a ele um sucesso ou relativamente sucesso maior na sua reprodução do animal. O peixe é conhecido popularmente como bacalhau da Amazônia. É nativo desta região e cobiçado pelo mercado. Se você pensar nas características da carne desse animal, é um animal que tem um filé extremamente saboroso, não tem espinhas. Então ele é uma carne, como eu digo, que tem tudo para conquistar o mercado nacional e até mesmo internacional. Mas ainda há problemas a serem diminuídos, principalmente a parte de processamento. Os frigoríficos não estão acostumados a pegar um peixe de 12 quilos e preparar ele para a venda. O mercado, toda a cadeia ainda final de produção ainda tem que ser trabalhada melhor. Uma boa notícia para quem gosta de arte. O projeto Circuito das Artes já retomou as atividades na região metropolitana de Belém com diversas oficinas, entre elas grafitagem, audiovisual, violão popular e reciclagem de pets. As atividades estão sendo desenvolvidas gratuitamente em 10 escolas municipais e estaduais dos bairros do Aurá, Paar e Curuçambá e contam com a participação de crianças, jovens e adultos. No ano passado, o projeto percorreu os bairros dos Jurunas, Guamá, Pratinha, Marambaia, Tenoné, Terra Firme e Beco do Carmo. Foram realizadas mais de 50 oficinas em diversas linguagens artísticas. O Teatro São Cristóvão, localizado na Avenida Magalhães Barata, em Belém, será restaurado e voltará a ser palco das tradicionais apresentações dos pássaros juninos da Orquestra Amazônica Jazz Band e de tantos outros artistas paraenses. O prédio do Teatro São Cristóvão está em ruínas. Paredes com pouca estabilidade e falta de telhado, além de matos que crescem por todos os lados. Mas nem sempre foi assim. O antigo teatro foi construído ao melhor estilo de art de cor. Foi erguido em 1913 e inaugurado pela União de Choferes em 1958. O espaço era referência na apresentação de grupos de pássaros folclóricos nas décadas de 1950 e 1970. Também foi sede de movimentos estudantis e artistas que lutavam contra a ditadura militar. E neste palco, grandes nomes da música popular brasileira se apresentaram. O Teatro São Cristóvão escreveu seu nome na história. Diante da importância do teatro, o Estado do Pará assinou um convênio com o Ministério da Cultura para restaurar o espaço. Resgatar parte da memória de um lugar que foi tão importante décadas atrás, tanto para a cultura popular quanto para dentro da cultura popular a tradição dos pássaros juninos. É o antigo Teatro São Cristóvão, hoje em ruínas. Junto a ele, na parte frontal do terreno, a antiga sede dos motoristas de Belém, a Associação dos Choferes, e que também está praticamente no chão, e é onde nós pretendemos colocar o memorial dos pássaros juninos, que é a nossa ópera cabocla, e o memorial da própria Associação dos Choferes, porque eles tiveram, há décadas atrás, particularmente nos anos 50, 60, que apresenta um intenso movimento cultural, tanto no teatro quanto na própria sede, de onde saiu uma tradicional procissão a São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Além das apresentações tradicionais, o prédio será aberto a outros artistas da terra. Semelhante, digamos, ao uso do Margarida Esquivazapa, Maria Silvia Nunes, Gasômetro, e o que é uma pauta, uma programação, no horário diurno, em determinados dias da semana, vamos aproveitar para o ensaio da Amazônia Jazz Band. O prédio, com mais de 100 anos de história, está localizado em uma avenida bastante movimentada da cidade de Belém, a Magalhães Barata. É pouco percebido por quem passa na via, mas são muitos os planos para torná-lo novamente palco de grandes espetáculos. Uma parte dela será utilizada para a sede da Amazônia Jazz Band. E nos fundos, nós vamos ter o teatro como nunca esteve, porque nunca teve ar-condicionado, nunca teve a plateia inclinada para você ter visibilidade total do palco. Isso vai ter agora. Então, vai estar up to date, vai estar atualizado em relação ao que se faz, em termos cênicos, no Brasil e no mundo, para mais ou menos 200 lugares. E a nossa ideia é manter um fosso, tinha um pequeno fosso lá, como tem o Teatro da Paz, em que eles usavam mais para que as pessoas pudessem descer da plateia e utilizarem como bar. Como eu achei interessante a ideia do fosso, vou até ampliá-lo um pouco, e pensei em ter alguns momentos lá, a Amazônia Jazz Band, como nós temos a orquestra sinfônica no fosso do Teatro da Paz, acompanhando os pássaros juninos. Isso nunca aconteceu. Seria um upgrade na musicalidade deste tipo de manifestação folclórica, que só existe no Pará. E as obras de restauração do teatro irão começar no mês de abril. Ontem foi apresentado pelo secretário de Cultura do Pará, Paulo Chaves, o projeto de restauração do teatro. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nessa reportagem, saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente, no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a cidade das mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas diversões é a dos padres jesuítas, que haviam plantado esse tipo específico de mangueira, que vai crescer até mais ou menos 8 metros, nas suas fazendas. O outro momento, que eu acho que é bastante interessante, é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lange, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira, não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação lá foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto, hoje o Presidente Vargas, ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde, com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras, elas fazem parte de uma identidade paraense, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam naturales, sejam naturales da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirasse as mangueiras. Eu acho que tiraria a sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura. E olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico. E isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa. Você planta uma e na frente da outra, em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas, que tanto servem de alimentos, já causaram alguns aborrecimentos a ele. Mínimos, diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, sombra e a cultura de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho